Olá pessoal, mais um Alerta Pechinchas, desta vez no site da Bertrand para a minha promoção preferida, feita pela Bertrand, e eu acho que eles fazem isto pelo menos duas vezes ao ano, que é então os saldos, e eles têm uma seleção de livros a 5€ e outra seleção de livros de 7,5€ a 10€. E realmente são descontos espetaculares. Alguns livros que não compensam, eu vou-vos dizer quais são, e outros sim, que realmente são espetaculares. E isto depois das promoções de Natal, das promoções da Black Friday, mesmo das promoções do Boxing Day, é mesmo para fazer KO. Portanto, se estiverem interessados, deem uma vista de olhos. Os descontos são mesmo muito apelativos mesmo. E vamos começar então aqui pelos saldos a 5€. Eu já carreguei aqui, no Ver Mais, abri aqui este separador, e alguns livros são os mesmos, portanto, O Homem Que Era Quinta-feira está sempre neste tipo de promoções, mesmo o Príncipe e o Pobre também, é habitual estarem aqui. Este Anjos, do Dennis Johnson, não me lembro de o ver, portanto, não conheço este livro sequer. E posso começar já a dizer os livros que não valem a pena neste tipo de promoções, que são estes aqui da Ketzal. Eles já estão habitualmente a 5€, ok? E vocês com uma promoção qualquer, com desconto de 10%, 20%, arranjam facilmente a 4, 4,5€. Portanto, estes preços aqui não compensam para estes livros da Ketzal. Mas os da Relógio de Água compensam sempre. Se vocês tiverem interesse, por exemplo, aqui, então, o livro do Chesterton, que eu tenho opinião aqui no canal. O livro do Mark Twain, que eu também já falei algumas vezes no canal. Tenho este também do Truman Capote. Sei lá. Aqui o livro do Yukimishima, que também tenho opinião no canal. Li este ano. E comprei nesta promoção também. Vejam só o preço. 5,40€. Este livro não compensa também da Bertram. Não compensa porque o preço habitual já é 5€. Por isso, não tem desconto nenhum. Vejam aqui este livro do Pirandello. Também é um autor italiano muito conhecido. William Trevor também. Junishiro Tanizaki. Autor japonês. Daphne du Maurier. Um livro que custava 15€. Está agora a 5. Não tenho certeza quem é que lê. Mas eu acho que foi. Eu acho que quem leu este livro foi a Catarina, do Sede Infinito. E acho que ela tem lá a opinião. Por isso, passem pelo canal dela. Um livro sobre Hitler. Paul Oster, também a 5€. Este também não compensa. Porque este livro do Peter Croyd, sobre o Edgar Allan Poe, também tem este preço habitualmente. Por isso, não é um desconto. Mesmo este também, da Ketzal. Aliás, da Bertram. Um livro aqui do Proust. O Prazer da Leitura, que deve ser muito interessante. Uma biografia de Robin Williams. Eudora Welty. Também tem este livro. Porque vejam aqui, Ian Foster, também comprei nesta promoção, há uns tempos. Também já li. Este do Vladimir Nabokov. Também é habitual estar aqui. Este livro do Antoine de Sonhekz, do PRU. Não gostei nada. Mas vejam, também é um desconto grande. E é um livro da Casa das Letras. Carson McCullers. Aqui com vários contos. Eu tenho esta edição também. Acho que é uma oportunidade fantástica de aproveitar. Mais outro livro do Jinichiro Tanizaki. Sei lá. Holocausto Brasileiro. Também é um tema que eu já ouvi aqui falar no Booktube. Karen Blixen. Autora do África Minha. Também é um desconto simpático. Pronto. Aqui algumas coisas. Não vou estar a falar de todos. Mais um livro do Manuel Alegre. Pronto. E agora vamos à seleção de livros. Estes são os saldos, então, a 5€. E agora à seleção de livros de 7,5€ a 10€. Portanto, na página inicial aqui da Bertram. Vamos lá. E... Erter Müller, que eu acho que ganhou também o Prémio Nobel. Recentemente. Acho que é uma autora alemã. Este penso que também é da Antigona, este livro. Este livro também é da Relógio da Água, da Liudmila Petrushevskaya, que eu também acho que tem um livro dela. Comprei recentemente. Contos de Parro, também, da Alice Vieira. Não é um desconto muito grande. Não sei se valerá a pena. Sei lá. Eu daqui não conheço muitos. A Toni Morrison, claro. Uma autora americana vencedora do Nobel. Elizabeth Gilbert, também é conhecida. Tem aquele livro, Comer, Orar, Amar. Mais. Diana Barroqueiro. Eu tenho um livro desta senhora. Eu nunca li. Nunca tive interesse nesse livro. Não conheço. Eu acho que ela escreve históricos portugueses. George Eliot. O Moinho Ábrea do Floss. Também é um clássico. Muito conhecida. George Eliot. A par do Middlemarch. Lembro-me deste. Também ter comprado este. Vamos cá ver mais. Iris Murdoch. Também é uma autora muito conhecida. Aqui é um desconto simpático. Uma edição do Alice no País das Maravilhas. Também. Do Lewis Carroll. Ferreira de Castro. Que é um autor português que eu quero muito conhecer. Aqui com uma edição da Cavalo de Ferro. Mais. Outro livro do Hitler. Não é? Aproveitar os projetos do Holocausto. Deve ser isso. E mesmo na celebração do... Da libertação dos campos de concentração. Mais outro livro do Holocausto. Um livro do Philip Roth. Clarice Lispector. Maçã no escuro. Acho eu. Exato. Está aqui. Maçã no escuro. Um livro de Salazar. Mais Relógio d'Água. Somerset Mon também. Autor da Servidão Humana. Mais. Virginia Woolf. Flush. Eu não tenho a certeza se isto é sobre o cão dela. Eu até vou abrir. Será que ela escreveu? Exatamente. É a biografia de um cão. Exatamente. Mais exatamente de um spaniel. Deve ser este assim da capa. E mais concretamente. Do cão da poetisa inglesa. Elizabeth Barrett Browning. Autora de sonetos portugueses. Isto deve ser um livro interessante. Nunca ouvi falar assim deste livro no booktube. Elsa Morante também não conheço. Neste caso também é uma edição da Relógio d'Água. Noite e Dia. Eu tenho este livro da Virginia. E mesmo aqui Zadie Smith também com o NW. E pronto. Acho que tem aqui uma seleção de livros muito interessantes. Jonathan Swift também. Um autor muito conhecido. Do século XVIII. Se não estou em erro. Uma seleção de livros muito interessantes. Para quem quiser aproveitar estas promoções. Ou se tiver aniversários agora em Janeiro e Fevereiro. E assim. E quiser comprar livros em conta. Para oferecer. Acho que é sempre uma boa oportunidade. Aqui outro livro da Antigna. A Armadilha da Aes. Deve ser interessante. E pronto. Só para fazer esta alerta. Pechinchas. Esta é a minha promoção. Os meus saldos preferidos. E tenho pena que venha assim tão perto de Natal. Porque senão ia aproveitar. Agora não sei. Não sei mesmo. Mas pronto. Ok? Tchau pessoal.